Agora vem cá, é um trabalho que quase ninguém vê, mas tem uma importância, sem tamanho. Nos meses de outubro e agora novembro, profissionais da SIDASC monitoram as aves, aquelas migratórias que vêm todo ano e de todos os cantos do mundo, aqui, para o nosso estado dar uma descansada e também para se alimentar. Essas aves podem trazer doenças para Santa Catarina e até contaminar animais, inclusive a população. A Rafaela Arnes conta os detalhes agora na série Agro, a economia da Força Catarinense. O trabalho hoje foi no sul do estado. Essas aves de subsistência, soltas em propriedades rurais, são o foco da equipe da SIDASC. Os profissionais capturam uma a uma para fazer uma análise clínica, colheita de amostras biológicas, sangue e outros materiais. Tudo é armazenado e depois enviado para laboratórios do Ministério da Agricultura. Esse trabalho preventivo é feito todos os anos, nessa época, nas regiões onde há sítios de aves migratórias em Santa Catarina. Quando esfria muito no hemisfério norte, pássaros das mais diversas espécies vêm para o Brasil para se alimentar e descansar. Esses pontos de parada são chamados sítios migratórios. Existem 20 em todo o país. Dois deles ficam aqui no estado. Um fica na foz do rio Tijucas e o outro na foz do rio Araranguá. Essas aves que param aqui podem trazer doenças para o estado. As aves migratórias, ao passar aqui para ir até a foz do rio Araranguá, elas pousam para tomar água e se elas estiverem contaminadas, elas vão acabar contaminando a água ou a superfície próximo a esses locais. Aí, nós monitorando essa propriedade de subsistência, pode ser que nós encontramos as doenças que nós somos livres para tomar certas medidas de defesa sanitária animal, se por um acaso elas aparecerem rapidamente. O monitoramento é feito nas propriedades que ficam em um raio de 10 quilômetros em torno da foz. As coletas de material biológico são realizadas principalmente em animais como patos, gansos, galinhas, que estão mais em contato com as aves migratórias e, portanto, mais suscetíveis à contaminação. Se algum exame der positivo, ações são tomadas rapidamente para evitar que uma possível doença se alastre, atingindo principalmente a produção de aves catarinense. E essa manutenção desses estudos, a vigilância constante, a atividade da SIDASC, permite que o estado se mantenha como livre das doenças e se um dia, por acaso, essa doença, tanto a Newcastle quanto a influência, elas chegarem, como os nossos técnicos estão em constante atividade e atenção a essas doenças, a gente identificaria o quanto antes e tomaria as ações para que isso não se alastre nem para a população de subsistência, muito menos para o nosso plantel comercial. Santa Catarina é livre das doenças de Newcastle e influência aviária, condição que permite o estado exportar aves para os mercados mais exigentes do mundo. Por isso é tão importante esse trabalho de monitoramento dos sítios migratórios, evitando que as aves de fora contaminem outros animais, colocando em risco a economia e a saúde da população.